A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos a isso? Estás toda assim com um friozinho na barriga Isto não é normal Isto é nada normal, não é? Não Tu és o que és também porque tiveste aquela fase da tua vida Ah, eu chego a dizer que eu agradeço tudo aquilo que me aconteceu porque eu só me descobri dessa forma e eu tive momentos de profundo sofrimento Tu talvez saibas e tu tiveste essa emoção, as pessoas achavam e o meu sorriso é muito forte e que eu estou sempre a sorrir Eu tive para aí uns 3 ou 4 anos em que eu ia trabalhar e voltava para casa direta e sentava-me num sofá igual a este, assim Fazia? Sim À espera não sei do que Ficou-te duas a viajar com a tua sogra Sim Nós fazemos a viagem das avós que sou eu, o Tiago e as duas avós e eu vou-te confessar uma coisa Eu fiz a minha casa e eu tenho dois quartos para cuidar um dia dos meus pais e deles Se eles precisarem Eu nunca... Eles são meus, sabes? A vida separou-nos mas nunca me vai levar o amor que eu sinto por ele Eu preciso de o ver feliz para ser feliz Tal como preciso de ver o meu pai ou a minha mãe É igual Eu não consigo desligar-me do casinhos nem sentir qualquer outro sentimento para além do amor Será eterno Por muito que eu me possa vir a apaixonar por outra pessoa Eu acho que não vai apagar nunca aquilo que eu sinto por ele Não pode apagar É grande mais... Mas porquê que eu havia de odiar? Mas então porquê que não estou junto? Mas tu também gostas disto? Gosto Gostas das luzes, do glamour, do fiérico Tu abdicarias disto tudo? Ah, sem problema É função deles Isto um dia tudo acaba e eu sou... Eu arranjo outra coisa qualquer Vendo bifanas, há bom restaurante, faço... Agora, tenho uma certeza Eu vingarei naquilo que eu escolher para ser a minha outra profissão Nisso eu tenho a certeza absoluta Porquê? Porque estás inteira, verdadeira e toda focada Porque eu acredito Eu sei E tenho cada vez mais a certeza Que se te escolhem outro caminho Se as coisas estão a correr mal É porque o que vem a seguir é muito melhor Há uma coisa que me deixa ansiosa É porque ele é meu filho E ele não saberá nunca O que é ser filho de uma pessoa Que não tem a exposição que eu tenho É porque ela se diz É porque ela me deixa Isso vai ser feio de uma pessoa